Música Desilusão da vida social, minha empresa faliu, tô passando mal As mulheres sumiram, meu dinheiro se foi, do resto da fazenda, das cabeças de boi Desilusão da vida social, minha empresa faliu, tô passando mal As mulheres sumiram, meu dinheiro se foi, do resto da fazenda, das cabeças de boi Vambora no Swing Rock Jaca Alves Multimídia Eu só quero empresário falir, meu parceiro Catão Vem, amor Ação Desilusão da vida social, minha empresa faliu, tô passando mal As mulheres sumiram, meu dinheiro se foi, do resto da fazenda, das cabeças de boi Mas eu não vou parar, eu posso até ficar liso, mas eu vou farriar, do empresário falido Eu não paro não, porque moleca faça minha diversão Eu sou empresário falido, mas eu não vou parar, eu posso até ficar liso, mas eu vou farriar, do empresário falido Eu não paro não, porque moleca faça minha diversão Você mora no Swing Rock Isso aqui é forró pegaram lá E hoje eu acontei pensando no seu beijo Hoje eu tô fazendo a muda daquele jeito Pessoa, a gente faz Pessoa, a gente faz E hoje no meu peito bateu uma saudade Quando pensando a gente aumenta minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa, eu tiro a sua Se só se for e a tempestade chegar A gente se mora e faz amor na chuva Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa, eu tiro a sua Se só se for e a tempestade chegar A gente se mora e faz amor Faz amor na chuva Oi, tá no suíço Um abraço pro teu parceiro, beleza, rapaz? Jaca Alves Multimídia Ação Hoje eu vou acontei pensando no seu beijo Hoje nós tô fazendo a muda daquele jeito Pessoa, a gente faz Pessoa, a gente faz Hoje eu vi no meu peito pra ter uma saudade Quanto pensando a gente aumenta minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa, eu tiro a sua Se só se for e a tempestade chegar Pra gente se mora e faz amor Na chuva Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Se você tira minha roupa, eu tiro a sua Se só se for e a tempestade chegar Pra gente se mora e faz amor Faz amor na chuva Isso aqui é forró pegada, hein? Isso aqui é forró pegada, hein? Jaca Alves Multimídia Demora Vamo no meu segredo, me trago, hein? Vigo, termina, respeite Você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que exige bagunçar minha mente Vai passar um dia, mas ainda Ainda não passou, não, meu filho Eu sei que você podia ter contado um cara menos complicado Eu não tivesse sido presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça, né? Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Não era assim que ela me chamar O apelido do cara em Deus é mais difícil de esquecer Se embora Se embora, meu parceiro, né? Só pra tocar não alouquece Fim, hein, papai Eu sei que você podia ter contado um cara menos complicado Eu não tivesse sido presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor, né? Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Não era assim que ela me chamar O apelido do cara em Deus é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Não era assim que ela me chamar O apelido do cara em Deus é mais difícil de esquecer Se embora Se forró pegada, meu filho Segura no swing Se embora, meu padrão Segura nas telas Segura nas telas, Analdi Tudo isso é forró pegada, padrão Saca Alves Multimídia Terrói malandra Eu não vou mais parar, você vai aguentar, você vai aguentar Eu não vou mais parar, você vai aguentar E vai malandra Eita louca, eu tô brincando com o bumbum E vai malandra Eita louca, eu tô brincando com o bumbum E vai malandra Eita louca, eu tô brincando com o bumbum E vai malandra Eita louca, eu tô brincando com o bumbum Eita louca, eu tô brincando com o bumbum Eu não vou mais parar, você vai e aguenta Te roi, malandra, eita, louca, tô brincando com o bumbum Te roi, malandra, eita, louca, tô brincando com o bumbum Fora Naldir, meu filho Naldir nas teclas, hein Isso é forró, pegaram, meu patrão Que curro ali pra todo, hein, Jão Eita, meu parceiro, vitiense, meu filho Sem hora, e sem hora, não sou, hein Saca Alves Multimídia Ação Tava a pensão e desisti da minha profissão Trocaram meu par de milho por qualquer carrão Trocaram, botaram, esforam, também minha cela Usar tem de vermo, todinho de cinto, sempre vela Mas quando eu pensei em paquejada, derruba, fui Te dizer que tudo, tipo, tudo pra depois A minha vida é essa, hoje eu não quero outra Aperta a lua, entra na pinta, aciona o nó do capa Luz Manda boi, manda boi É pra puteira, sou do touro, o vaqueiro tá estourado Manda boi, manda boi Pode ser vídeo, esse carro rouba o meu carro A lua é testado Manda boi, manda boi É pra puteira, sou do touro, o vaqueiro tá estourado Manda boi, manda boi Pode ser vídeo, esse carro rouba o meu carro Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milho por qualquer carrão Trocaram a bota, escoram também minha cela Os atendidos, vermo, tá dizendo sempre vela Mas quando eu pensei em paquejada, derruba, fui Te dizer que tudo, tipo, tudo pra depois A minha vida é essa, hoje eu não quero outra Aperta a lua, entra na pinta, aciona o nó do capa luta E manda boi, manda boi É pra puteira, sou do touro, o vaqueiro tá estourado Manda boi, manda boi Pode ser vídeo, esse carro rouba o meu carro A lua é testado Manda boi, manda boi É pra puteira, sou do touro, o vaqueiro tá estourado Manda boi, manda boi Pode ser vídeo, esse carro rouba o meu carro Olha, deixa Simbora, menino Botar os taíra pra gravando tudo Simbora Pode mandar boi, meu filho, que o meu carro rouba é testado Eita, meu patrão, isso aqui é a galera do forró Pegaram, meu filho Vou ter misturado com meu parceiro Belen Dá longa notícia Simbora Jaca Alves Multimídia Ela me fez comprar um carro Logo que eu chamava meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra morar no condomínio fechado Vendei um tênis de presente Falou que a botina não combina Mas o agente Mas o menino é indecente Mas não aguentei Valeu que o coração sente O gay Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser vaqueiro Ouvir forrom Meu violão Não deixa Não deixa Não deixam, não deixam, não deixam, não deixam, deixa de ser vaqueiro ouvir forró meu violão, não deixam, 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 não tem amor que vala isso não, vamos embora no sul. Ela me fez vender, logo eu que amava meu cavalo, Ela me fez vender meu gado, pra morar no condomínio fechado, me dei um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente, mas que menina é indecente, mas não aguentei, falei o que o coração sente, vai pro inferno com seu amor, não deixam, 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 não deixam Eita meu parceiro 10 Jaca Alves Multimídia Francisco de Jacalbim Ação Entrei na rua dela com meu carro relaxado O som não posta a mala, solcando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Eu ia voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Engarrafa de vinho, se com uma me intencionada Falou que é meu banheiro e do nada ela sou meu Quando eu fui procurar como eu tocar ela fugiu Eita rocheira, eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Eita rocheira, eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que já é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que já é vagabundo 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 O som não posta a mala, solcando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Eu ia voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Engarrafa de vinho, se com uma me intencionada Falou que é meu banheiro e do nada ela sou meu Quando eu fui procurar como eu tocar ela fugiu Eita rocheira, eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Eita rocheira, eu tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que já é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que já é vagabundo Vagabundo Debora no sonho Eita meu parceiro Pelé, meu filho Lourinho, rapaz, do paredinho Começa ao Cardoso Segura Isso é forró, pegaram o padrão Jaca Alves, Multimídia Senhor Beba mais, minha filha A senhora Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba devagar, menina Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais Olha a senhora no sonho Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parriar, dar um independente Leva a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parriar, dar um independente Leva a vida livremente Ela não resiste a um som gravidinho Um paredão, louquinha, mas resiste a situação Ela vai até o fão, ela não tem dinheiro Mas copa na mão Ela não resiste a um som gravidinho Um paredão, louquinha, mas resiste a situação Ela vai até o fão Ela não tem dinheiro, mas copa na mão Beba mais, beba devagar, menina biba Beba mais, beba devagar, menina biba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar, menina biba Beba mais, beba devagar, menina biba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, minha filha Isso é forró, pegaram, padrão Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parrear, não me depender Te leva a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parrear, não me depender Te leva a vida livremente Ela não resiste a um som gravidinho Paredão, louquinha, mas resiste a situação Ela vai até o chão Ela não tem dinheiro, mas copa na mão Ela não resiste a um som gravidinho Paredão, louquinha, mas resiste a situação Ela vai até o chão Ela não tem dinheiro, mas copa na mão Beba mais, beba devagar, menina biba Beba mais, beba devagar, menina biba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, minha filha Quer swing, toma, meu padrão